Se vocês podem me passar a informação a respeito de um carro que foi furtado, um Fiat Uno verde, placa Jundiaí, BUX 2699. A rotina da Vânia desde a última sexta-feira 13 tem sido essa, buscar informações na polícia, na internet, sobre esse veículo aí. Um Fiat Uno com placas de Jundiaí, BUX 2699. O carro foi o único até hoje que ela teve na vida, 21 anos juntos. Besourinho, como é carinhosamente chamado pela proprietária, foi furtado em frente à residência onde ela mora, no bairro Vila Indaiá. É um carro bastante antigo, mas sempre comigo, um companheirão de trabalho, me levando para cima e para baixo em todas as situações que eu precisava aqui na cidade. Eu estava dentro de casa trabalhando, fazendo várias atividades, não estava dormindo, ele estava estacionado em frente de casa. Os cachorros latiram, escutei o ronco do Fiat, fui lá verificar, ele já havia sido levado, eu ainda corri até a esquina e verifiquei que o sujeito levou o carro lá para a Bela Vista, subiu a Avenida 20A e depois em direção a 24A, depois eu não vi mais. Porém, não é a primeira vez que isso acontece. Vânia já teve o mesmo carro furtado outras três vezes. A última em 2016, onde teve um gasto enorme para arrumá-lo assim que o recuperou. A última vez que ele foi levado, que foi em 2016, ele ficou parado por dois anos, porque a gente não tinha dinheiro para reformar ele assim que foi roubado, que a gente recuperou. Ele ficou guardado lá. Em 2018, que a gente começou a mexer nele novamente, foi colocando ele em ordem. No final de 2018, a gente parou de novo, porque faltou dinheiro. No começo desse ano, 2019, então a gente terminou a reforminha dele. Fizemos pintura, rodas, tudo novinho. Ele estava uma belezinha para ser vendido. Os planos eram vender o Fiat, né? E me levam assim, ele prontinho para ser vendido, me levam no Fiat. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam nos últimos anos uma queda neste tipo de crime na cidade de Rio Claro. Em 2015, foram 719 veículos furtados. Em 2016, o número subiu para 744. Em 2017, caiu para 508 e no ano passado para 415. Este ano, até julho, foram 230 veículos furtados em Rio Claro. O Fiat Divânia vai entrar nas próximas estatísticas. Porém, assim como aconteceu outras três vezes, ela tem esperança de recuperá-lo e conta com a ajuda da população. Então, gente, eu peço aqui a colaboração de todos, que se alguém avistar esse carro, por favor, comunica a gente, faz uma denúncia também nos jornais, na própria polícia, né? Porque, assim, é com muito esforço que a gente obtém as coisas e o carro, ele tem um valor não só sentimental, mas ele é um companheiro de trabalho. A gente faz todas as coisas que a gente precisa com ele, né? Então, se alguém tiver alguma informação, eu peço, por favor, que colabore comunicando a gente, comunicando a polícia. Quando Vânia gravou essa entrevista, ela nem imaginava que poucas horas depois estaria chegando na delegacia para recuperar pela quarta vez o Fiat Uno. Assim que viu o besourinho, tratou logo de conferir se estava tudo em ordem. Se assustou quando percebeu uma faca sendo usada como chave. Era assim que os criminosos davam partida no carro. O veículo foi localizado pela Rocã, no bairro Vila Olinda. Dois indivíduos, um maior e um menor, foram detidos, pois além de estarem com o veículo, ainda levavam drogas. Vânia fez questão de agradecer aos policiais. E agora, bem-humorada, abriu um sorriso. Mas ainda bem, foi achado. Tem alguns prejuízos aí que a gente vai precisar consertar, mas relativamente aos furtos anteriores, pouca coisa. Então, acho que vai dar para recuperar ele. Obrigada a todo mundo aí que cooperou. Tchau, tchau.